E aí, gente lindra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar de estrias, de marcas escurecidas na pele. É um assunto que eu gosto muito e que nívea, meu amor, nívea. Deixa eu mostrar um negócio de vocês. Eu já falei desse produto várias vezes, né? Que é o Luminos 630, que tem um ativo aqui que é patenteado, que age na causa raiz das marcas escurecidas. E, gente, eu já usei, se eu não me engano, três ou quatro potes desse. Eu posso afirmar com toda certeza. Pelo menos dois desse aqui, ó, e um do anti-idade. Eu acabei, zerei. Inclusive, olha esse antes e depois da minha pele. Eu tive um surto de acne, minha pele ficou muito manchada por muitos meses. Eu tava até pensando em recorrer pra laser. Claro que cada caso é um caso, tá? Eu não tô querendo falar aqui de coisas milagrosas, mas no meu caso, Luminos 630 resolveu muito. Eu uso duas vezes por dia, de manhã e à noite, e de dia com um protetor solar. Fui no evento de nívea, segue em fotos, e nesse dia eu fiquei sabendo que agora temos a linha pra corpo. Eu surtei, surtei. Gente, eu fiquei muito feliz porque eu amo esse produto, minha mãe ama esse produto. É um produto que dá resultado, resultado comprovado. Se você usa direitinho, duas vezes por dia, não tem como dar erro. E aí eles lançaram pro corpo, que é o Luminos Pele Uniforme. Luminos 630 Pele Uniforme. Esse daqui é um hidratante, e este daqui é um óleo. Calma que eu vou explicar pra vocês, porque eles têm propostas e usos diferentes. Vocês vão gostar. Vamos falar primeiro do óleo. Pra você que tem estria, marca de estria, meu bem, isso aqui chegou pra te ajudar. Porque ele vai reduzir visivelmente as marcas de estrias em até duas semanas. E aí você tem que usar uma vez por dia, o que é muito prático. Tomou banho? Já pega o seu óleo, passa ali na região que você tem estria, no braço, barriga, costas, nádegas, enfim, onde você tiver, e pronto. Gente, eu comecei a usar, eu vou ser sincera com vocês, tá? Eu não tenho muitas estrias, porque eu sou pequena, né? Sou pequena, sempre fui muito magra. Mas eu tenho uma parte aqui nos glúteos, não sei se vocês vão conseguir ver. Daí eu tô usando esse óleo, gente, todos os dias, depois do banho, no glúteo inteiro. Porque ele dá, assim, uma hidratação power. É um óleo que você fala, ai, óleo, é o óleo mais fino que você já viu na sua vida. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele tem um cheiro muito delicioso, é o mesmo cheiro desse produto aqui, que eu amo. É um cheiro suave, perfumado, que não vai incomodar ninguém, tá? Óleo corporal anti-estrias. Olha como ele é super leve. Olha isso aqui, parece uma água, mas ele é um óleo, ó. Se eu virar a mão, vai até escorrer aqui. Olha isso, gente. Aí você espalha assim. Olha isso. E passa ali, em toda a região que você quer, cuidar das estrias. É pra todos os tipos de pele e pra todas as pessoas. Inclusive o Bob vai começar a usar nas costas, que ele tem umas estriasinhas aqui, ó. Vou deixar pra vocês. E aí usando todo dia, uma vez por dia, você já vai ter resultados visíveis e sensação de maciez nas marcas das estrias. Gente, é loucura. E usando continuamente, sem parar, vai evitar que novas estrias apareçam, porque a sua pele vai estar ultra hidratada e nutrida. Ele dá hidratação de até 48 horas. Quer ter um bumbum bem lisinho? Você passa a mão assim? Que pele macia. Passa isso aqui todo dia depois do banho, que é o que eu tô fazendo. Gente, eu amei, assim, real, real, real. Vocês sabem que eu só trago produtos aqui pra vocês, que tem o selo Gabrielinha de aprovação. Quando a marca me manda um produto e eu não gosto, eu não falo dele pra vocês. Se eu tô falando, é porque eu amei. E agora, o motivo do meu surto também, quando eles falaram que ia lançar uma versão pra corpo, é o hidratante corporal, que também dá 48 horas de hidratação. Tem um cheirinho muito gostoso, bem leve, bem suave. Então, se você quiser passar algum perfume, alguma coisa, não vai brigar com o seu perfume, porque ele dá aquela hidratação cheirosinha. Esse daqui, ele tem uma ação nutritiva profunda na pele e ele vai reduzir marcas escurecidas. Por que eu fiquei tão feliz? Porque, gente, depois que eu parei de tomar um anticoncepcional, eu acredito que isso seja hormonal também, eu comecei a ficar com bastante marquinha aqui no braço. Vocês estão vendo? Olha isso. E eu não protejo essa parte da minha pele quando eu vou tomar sol. Então, vocês conseguem ver, ó, que eu tenho bastante pelo nessa região, porque os meus pelos aumentaram absurdamente. Vários foliculites e, consequentemente, marcas também, ó. Meu braço ficou com algumas marcas escurecidas aqui. E aí, eu comecei a usar. Esse daqui traz resultados em até quatro semanas. E aí, é a mesma coisa. Você usa uma vez por dia, no horário que você quiser. Pode usar em todas as partes do corpo. É pra todos os tipos de pele e pra todo mundo. E quando eu falo pra vocês que o Luminum 630 realmente dá resultado, é porque ele tem o ativo Luminum 630, que é comprovado cientificamente, porque esse ativo, o Luminum 630, age numa enzima chamada tirosinase. Só pra vocês entenderem. A tirosinase, ela ajuda a pele a produzir melanina. Melanina é o quê? É o que dá a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, da nossa pele. E quando ela tá lá super ativa, tipo, uou, acaba causando as marcas escurecidas. O melasma, tudo que vocês conhecem. As marcas escurecidas por só o hormonal. E aí, o Luminum 630 vem e dá uma baixada de bola nessa tirosinase. Fala, dá um tempo aí, entendeu? Vamos sossegar. E aí, diminui as marcas escurecidas. E o uso prolongado, contínuo ali na sua rotina, vai prevenir o aparecimento de novas marcas. Entenderam como funciona? Por isso que funciona demais. É comprovado cientificamente, porque o negócio é babado. Inclusive, se você está grávida ou pensa em engravidar, é um óleo que pode ser usado. Porque ele vai diminuir as estrias e evitar que novas apareçam, gente. Maravilhoso. Se vocês forem comprar presencialmente, o óleo anti-estrias vende nessa caixa aqui, ó. Dá pra comprar pelo site também, que eu vou deixar o link aqui pra vocês. Mas só pra vocês entenderem como é a embalagem dele. Ele não vem solto, ele vem desse jeitinho aqui. Eu estou muitíssimo feliz de ter sido convidada pela Nivey pra anunciar pra vocês isso daqui, gente. Porque é uma marca que eu acredito, confio muito. É um produto que eu uso e tive resultado, posso falar pra vocês. E assim, eu estou amando, amando, amando. Nivey, é isso. Vocês arrasam, meu bem. Vou deixar o link pra vocês. E se tivermos algum cupom, eu vou deixar aqui na descrição também. Um beijo, meu povo. E até mais. Tchau! Tchau!